Música 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 Participare na noite 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 Maca, tranquilo, deixa eu me esforçar Porque cê sabe, né? Não mentou, não tocou, foi pra rimar Porque isso é um ramp game E essa fase eu vou passar Esse eu checo, o inicial O game eu vou zerar Quase por quase mostramos Que aqui eu tenho técnica Você não me assusta Mostrando a sua métrica, porque é punchline Junto com a fonética, seu serão do passaporte Somente a esqueletica, tranquilo? Focô, eu faço um frigo legal Sabe né mano, tem cachorro, independente do instrumental Sabe né, você sabe né mano, que eu sou espantado e eu sou real Não vai se passar o melhor, somente o mais original E na vez eu vou falar Ataque prato é melhor nem gritar Qual é o que vai se esportar para me ganhar? Você vai se esforçar, mas eu nem vou precisar Pelo amor de Deus, o seu bicho aqui se rende Que é original, o japa surpreende Ele falou que eu tenho um esqueleto na minha mente Então hoje eu tô me cortando filibente Por isso, se eu me parar de matar É que seu bom chato nem soube o que falar Tendo uma entonação, para a plateia gritar Já receberam o grito, tá na hora de rimar E tá sem ver, que esse cara é eficaz Eu sou criativo e eu sou sagaz Cinco leste em seguida, ganhou esse rapaz Batalha da Leste, eu esperava mais Tão só com vontade Bari quem gostou das imãs de Mitolas Bari quem gostou das imãs de Japa Tão só com aquela vontade de ir mais acima do fundo do... Bari quem gostou das imãs de Japa Levanta uma mão só quem gostou das imãs de Mitolas Levanta uma mão só quem gostou das imãs de Japa Mitolas 1 a 0 Mais tudo que vo E dá tanto só você que o seu vibe, você é valdade Volte sem recuperar o mais, но o ataque forte Precisa dar a vibe de vocês Vem geral Bate esse cara na leste Bate esse cara na leste Bate esse cara na leste Bate essa vida de vez E com todos na tradeira Veja de uma zona Zona Bota ele pra lá Você vai escolar Leve em dólar Seu ataque foi cortado Falou na sacudade Quem é o porque é panelado Mas eu não tô aqui Pra reclamar do resultado Eu faço o que eu sou foda Que eu faço o adversário Ele tá debochando da minha rima Achando que ele é debochado Mó otário Tá achando que tá ganhando Um derroche na leste Tudo mais que não vem Ele manda o secretário Já é Tô falando pra te amassar Porque uma coisa Eu vou ter que te explicar Eu não fico aqui Para o seu rindo roubar Mas eu mostro pra tu Que tá na hora de rimar Essa porra aqui é do contato Que eu arranco Pra você entender Que você não tem ideia Quando eu arranco Grito é com rima de verdade Diferente do tu Mostro que é rap E pra pateia Eu também Aê Os votos Vem falando que eu vou te explicar Tá ligado dentro do bagulho Agora Vem conseguir eu falar Eu vou discordar Eu sou o secretário Não eu vou discordar Assinei a papelada Demitido LH A Não vou acordar Pra se demorar o japonês Que eu tô falando Não vou acordar Ele tá bravo demais O japonês tudo Não vimos nada com nada Pra eles É tudo tudo Vamos lá Pra um só E com vontade Marinho quem gostou Das imagens do meu mano Japa Marinho quem gostou Das imagens do meu mano O meu mano 2 a 0 família Marinho pro japa por favor